E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui com vocês com Destiny novamente e é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu estou fazendo, ou a arte que eu estou fazendo aqui no Destiny. E vocês vão, se puderem, opinar aí embaixo, no feedback, o que vocês acham disso, beleza? Eu vou explicar meu ponto de vista e vocês falam o que vocês acham, beleza? Eu estou aqui no correio, para vocês também, eu tenho um monte aqui de pacotes de facções. No caso aqui, isso é uma facção que seria a órbita morta, que é ela que eu estou upando, beleza? E assim, você vê que se eu upa, ela sobe um level da órbita morta, ou de qualquer outra facção, seja Crisol, seja Vanguarda, Nova Monarquia, enfim. Todas elas, quando você upa, ela uma vez, ela vai te dar um pacote desse daqui. Que nele vem arma exótica... Desculpa. Armas lendárias, te dão itens... Acho que é exótico que eu não venho aqui não, cara, que nunca vim pra mim. Se você veio pra vocês, beleza, mas pra mim não veio. Armaduras, enfim, vem tudo nesses pacotes, quando você abre eles, beleza? E esses aqui, evento público, também não importa tanto, mas isso aqui sim, que é do CryptoArk, quando você sobe de level, a mesma coisa. Ele pode te dar até um engrama lendário, ou itens lendários, enfim, ele te dá tudo itens novos, vamos dizer assim. E esses aqui que tem aqui de... que são raros aqui, esses engramas, eu estou guardando mais pro meu titã, Porque, tipo, é o meu terceiro personagem, ele tá com level baixo, é mais pra mim quando... E no CryptoArk, eles forem lá, ele for lá e me dá... Eu desmontar a armadura e tal, e ele me dá os itens lá que eu preciso subir, a armadura de titã de level, beleza? E engramas também aqui no cofre, vamos ver aqui. Esses engramas lendários aqui do cofre também, e tem esse exótico aqui. Outros lendários, que pode vir lendário ou pode vir exótico, né? Então, esse aqui vai vir exótico com certeza. Mas enfim, o que eu quero... por que eu tô fazendo isso? Quando você... quando você é uma atualização nova, um patch novo, Não atualização, mas tipo como se fosse uma DLC, Igual saiu a Dark Below, O que aconteceu? As armas... vieram as armas novas, Essa aqui que vem marcada como se fosse... É... Da DLC, vamos dizer assim. E tem muitas armas que elas foram retiradas, e armaduras também, Que você... que não dropa mais. Tipo, só dropa as armas e armaduras mais novas. As antigas não dropa mais, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, Essas armas já vem com 331 de dano. Entendeu? As que vão até 330, ou as que vão até 300, no caso, Não tá vindo mais. Tipo, tá vindo só as do Ateon ainda, e tipo, as armaduras também é a mesma coisa. Essas armaduras só do Ateon vem em 30, só que não tá vindo mais. Por exemplo, vocês vão conseguir essa arma, por exemplo, Preço Sombrio. Ela não vai dropar mais pra vocês, Porque, na nova DLC, tipo, ela não tem mais. Então, eles meio que tiraram algumas armas, entendeu? Ou se não, todas. Porque, pelo menos, eu tinha muitas armas que... Que eu gostava, que eu acabei deletando, porque o KOF não cabe mais nada. E ela não veio de novo nunca mais. E ela vinha com frequência. Só que eu acabei indo apagando, né? Tipo, ela vai continuar vindo e acabei perdendo. Mas, enfim. E armaduras, aconteceu a mesma coisa. Até tinha aqui uma armadura que chama, acho que, Senhor dos Astros. Alguma coisa assim, de arcano. Que eu gostava pra caramba da armadura, que era um kit de armadura. Tipo, se eu olhava aqui, por exemplo, na cabeça, Era Senhor dos Astros, luva Senhor dos Astros, peito e perna. Tipo, era um kit. Só que, como ela tinha pouca luz, eu acabei deletando. Só que também não vi mais ela vindo, entendeu? E, o que eu tô fazendo? Eu tô guardando esses engramas, pra quando vinha nova DLC, Eu abri eles na nova DLC. Que aí, assim, eu vou poder ganhar os equipamentos da nova DLC. Tipo, atualizados, entendeu? Do que eu abri agora. Estão falando que os engramas vão, tipo, Como vamos dizer assim, se você tem um engrama lendário, Ele vai virar raro. Por exemplo, se eu tenho aqui, se é lendário, ele vai virar raro. Se você tem um engrama exótico, ele vai virar lendário. E se você tem, tipo, um engrama, que seria raro, vai virar comum. Cara, eu acho que isso é improvável, cara. Não tem a possibilidade de acontecer isso. Eu acho que tem a possibilidade de acontecer isso que eu tô falando, O que eu tô fazendo. Então, tipo assim, não tô indicando pra vocês, Mas tô mostrando o que eu tô fazendo. E que, de repente, possa ser uma boa coisa. Porque aí eu vou ter muito equipamento. Por exemplo, se eu pego e vai ter armaduras com luz adicional, Igual teve nesse daqui. E eu vou, tipo, dar uma adiantada, entendeu? Tipo, em vez de eu pegar armaduras com levels de luz baixa, Eu vou pegar uma armadura com level já da nova DLC. E eu fazendo isso, eu não vou precisar ficar comprando na Vanguard. Igual aconteceu aqui no começo com a gente, quando eu vi essa DLC. Teve que ir lá e comprar a armadura da Vanguarda, E o que acontece? Quando eu abrir aqui os engramas, Principalmente de armadura, vamos dizer assim, Que seja lendários aqui. Mesmo se vir lendário, vai vir com a luz nova. Entendeu? Vai vir com o equipamento de luz das novas armaduras. Então, eu acho que eu consegui upar bem mais rápido fazendo isso. Bom, esse era mais ou menos a dica que eu queria dar pra vocês hoje. Não sei se eu tô completamente certo do que eu tô fazendo, Mas eu tô tentando. É uma coisa que eu pensei junto com o Medeiros aqui. E a gente tá fazendo junto, cara. Se der merda, vai dar merda pros dois. Mas enfim, eu acho que não vai dar nada de errado, não. Pelo contrário, vai dar certo, Porque não tem como vir a armadura, Tipo, anterior, entendeu? Mesmo porque elas são retiradas do jogo. Tipo, as que tem agora são praticamente todas novas. E se são antigas, Pelo meu level, Quando eu for abrir, não vai vir em level mais baixo, por exemplo. Não vai vir em grama. Isso aqui eu acabei pegando na roca, por exemplo. Jogando roca. Ou crisol. Que é armadura rara, Só que com luz baixa. Só que se eu abrir um em grama Desses daqui, Não vai vir uma armadura tão com level abaixo do meu. E isso eu tô dizendo lendária, tá? Se eu não abrir um em grama lendário, Não vai vir abaixo do meu level. Então, tipo... Eu acho que vai dar certo, cara. Resumindo é isso. Bom, o vídeo de hoje foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o que eu tô fazendo. Espero que dê certo também. E coloquem aí no feedback o que vocês acham. Tipo, se vai mudar mesmo. Se os em gramas vai regredir. Vai virar... Vai ficar mais fraco. Enfim, se eu não tô fazendo merda ou não. Ou se vai dar certo. Beleza. Se você gostou do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E gostem mesmo. Dá aquele like que ele favorita, se possível. Se inscrevam no canal. Valeu. Falows. Fuuuui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.